Música Querido amigo e amiga, esse é o canal Raciocínios Espíritas e você que chega por primeira vez está no bloco Psicologia Espírita. O bloco Psicologia Espírita é um dos blocos do Raciocínios Espíritas, que é objetivo examinar temas que tenham conteúdo psicológico e uma correlação com o pensamento espírita. Nesse bloco estamos nos vídeos de caráter geral para explicar conceitos chaves, conceitos básicos, aqueles conceitos gerais, aqueles temas essenciais, elementares de psicologia e que tem uma conexão com a doutrina espírita, que servirão esses temas para a gente utilizá-los mais tarde no estudo de obras profundas, obras que tenham a ver com a literatura espírita, a literatura mediúnica, a literatura doutrinária, que tenha temáticas de cunho psicológico, especialmente a obra do Espírito Joana de Ângeles, que iremos estudar no nosso canal. O conceito básico de hoje é o conceito de individuação, é um conceito muito importante, é um conceito utilizado por Joana de Ângeles em muitas das suas obras, especialmente a obra Psicologia da Gratidão, a obra Triunfo Pessoal e outras obras que ela utiliza, porque é um conceito básico da teoria de Carl Gustavo Jung, o psiquiatra suíço discípulo de Freud. Mas para começar a examinar o tema da individuação, é importante chamar a atenção para uma coisa, o conceito de individuação não é exclusivo de Jung, aliás, não é originado por Jung. Jung utilizou desse conceito, ou melhor, dessa palavra, dessa expressão, que já era utilizada com sentidos e definições específicas até em outros campos do saber. Antes, portanto, de examinar o tema da individuação na ótica de Jung, podemos aqui examiná-lo de um ponto de vista mais abrangente, no campo da biologia, e no campo das ciências naturais, individuação tem a ver com tornar individual, tornar ou alcançar a unidade de alguma coisa, porque indivíduo tem a ver com unidade, com indivisível, daí remete aos átomos, à substância de todas as coisas. Por isso que, por exemplo, na proposta de filósofos como Leibniz, que buscava a substância das coisas, a matéria primordial de tudo, a mônada, como gostava Leibniz de afirmar, individuação tem a ver com essa busca do elemento primordial que constitui toda a matéria. Daí o átomo é o não divisível. Daí a ideia dos gregos antigos, dos atomistas, de que a individuação seria o processo de buscar o elemento individual, o elemento primário, o elemento primordial de todas as coisas, da substância de todas as coisas. Do campo também da biologia, mas aí falando na zoologia, na antropologia e até no evolucionismo darwiniano, individuação tem a ver com as características e as singularidades de determinada espécie de animais e também, dentro de uma mesma espécie, as características individuais e singulares de um animal daquela espécie. Para exemplificar, uma zebra é uma zebra e é semelhante a todas as outras zebras, mas uma zebra especificamente não é totalmente igual a outra zebra, porque, às vezes, aquela zebra especificamente tem um peso, tem uma altura, tem uma característica específica. Isso é, não existe um modelo de zebra para todos os animais. E assim a gente pode também utilizar, do ponto de vista sociológico e antropológico, para o ser humano. Os seres humanos constituem semelhanças, por isso que estão englobados nessa categoria, seres humanos, mas, apesar disso, essa categoria não é suficiente para dar conta das nossas particularidades. Porque, da mesma forma que temos semelhanças, ao mesmo tempo, cada ser humano tem características particulares que configuram-no como sendo único e individual, como sendo um sujeito singular. Então, nós somos semelhantes em muitas características, mas somos também diferentes. E a individuação nesse termo genérico é especificar e classificar e estudar e examinar e entender as particularidades de determinado sujeito humano dentro do coletivo humano. Da mesma forma que a gente examina aquela zebra dentro da categoria zebra, que envolve todas as zebras, e o que faz aquela zebra ser única dentro das semelhanças que ela tem com todas as zebras. Na filosofia, a individuação, o conceito de individuação, também aparece. Nós vamos encontrá-lo em filósofos, possivelmente Schopenhauer utiliza, possivelmente Platão ou os platônicos devem ter utilizado, os neoplatônicos, como Plotino, devem ter utilizado. Tradicionalmente falando, a individuação aparece de maneira descrita por Sócrates, o pai da filosofia ocidental, quando divulga e defende o conhece-te a ti mesmo. A ideia de conhece-te a ti mesmo é justamente refletir sobre as suas características particulares. Ou seja, é um processo individual, um processo intransferível, um processo que cada sujeito humano na sua particularidade deve fazer. Atribui-se a Sócrates algumas frases muito interessantes que descreve muito bem esse processo de individuação. Uma vida que não se reflete sobre si mesma não merece ser vivida. A reflexão em torno de si próprio, em termos da filosofia, é um processo de individuação. Porque ao refletir sobre mim, eu passo a avaliar e a examinar características que são próprias de mim. Ou seja, eu me diferencio do coletivo. Conceito de individuação tem a ver com essa quebra entre a psique coletiva e a psique individual. Na Idade Média, esse lema do conhece-te a ti mesmo, do refletir sobre si, foi totalmente reprimida. No mundo medieval, nós temos a repressão do livre pensamento e da livre reflexão para a predominância do dogma. E mais tarde, a ideia da individuação aparece no renascimento. Renascimento das artes, renascimento da literatura, renascimento italiano. O resgate da cultura greco-romana. O resgate das características e dos potenciais humanos. O rompimento com a ideia teocêntrica. E mais tarde, o surgimento do antropocentrismo. Que vai ser influenciado muito pelo humanismo, os grandes pensadores humanistas que colocam no centro do mundo o homem, o ser humano, com as suas características individuais. Segundo alguns autores, esse humanismo, que era para valorizar os potenciais humanos, ao longo dos séculos foi exacerbado em um exagero. Exagero tão prejudicial quanto o exagero medieval. gerando uma cultura atual, que é a cultura do narcisismo, do individualismo, da exacerbação das características pessoais impostas sobre o coletivo. Além do conhece-te a ti mesmo, é atribuído na filosofia uma outra expressão que parece se conjugar com o conhece-te a ti mesmo. Parece ser a mesma coisa do conhece-te a ti mesmo dito de outra forma. Ou, para alguns autores, parece ser o outro lado da mesma moeda. Conhece-te a ti mesmo seria um lado, e o outro lado seria essa frase. Essa frase é atribuída a Píndaro, o poeta grego, que dizia Essa frase, torna-te o que tu és, define a individuação. Ou seja, a individuação é o conhece-te a ti mesmo, e é torna-te o que tu és. Mais tarde, essa frase também foi atribuída a Nietzsche. Segundo a tradição, Nietzsche teria falado de uma outra forma. Torna-te quem tu és. Que tem um pouco de diferença aí. Mas, enfim, tornar-se quem se é é algo, filosoficamente, muito interessante. Porque se a gente admite essa frase como sendo importante para a individuação, como sendo um conceito-chave para a individuação, filosoficamente, por uma dedução lógica, a gente está dizendo que é possível ser quem nós não somos. Se torna-te o que tu és é o lema da individuação, isso quer dizer que é possível torna-te quem tu não és. Tornar-se quem se é e autoconhecer-se parecem ser sinônimos, parecem a mesma coisa, ou parecem ser complementos. Ao me conhecer, eu passo a detectar a minha essência e, portanto, me torno quem eu sou. Parece ser um processo quase idêntico. Como é que o processo de individuação aparece nas ciências do comportamento? Freud não usa o termo individuação, grosso modo falando, na sua obra. Mas ele aborda o conceito de individuação de uma maneira própria, dentro da linguagem da psicanálise, sem usar o termo, é claro. Mas o processo da psicanálise freudiana já tem alguns conceitos sobre individuação. Por exemplo, quando ele fala sobre o maior estado da cultura, que a gente examinou em outro vídeo, Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é uma outra obra importante, falando sobre essa psique coletiva e a psique individual, o bom velho Freud já examinava essa questão. Dentro da teoria freudiana, a gente pode perceber a individuação como sendo aquele processo de construção do ego. Como ele próprio colocou, a criança no útero materno experimenta uma espécie de sentimento oceânico, que, inclusive, é uma expressão que Freud usou, que não era dele. Ele pega, inclusive, de um amigo seu, que, para ilustrar esse sentimento oceano do útero materno, que é um sentimento coletivo, de pertencer a um coletivo, o sujeito não é sujeito, no útero materno ele é objeto, ele é a extensão da própria mãe, e mais tarde, ao sair, ele ainda é pedaço da própria mãe, e a mãe, ali, nutre ele, e faz com ele algo que seja um objeto ainda em construção para ser sujeito. Para a psicanálise, o ser humano não nasce já sujeito, ele vai se tornando sujeito. Então, o indivíduo, ele vive esse sentimento oceânico, que Freud vai aludir ao sentimento religioso, e que alguns religiosos buscam, o sentimento oceânico para Freud, essa ligação com o todo, seria reminiscência, na visão materialista freudiana, do sentimento do útero, da vivência do claustro materno, da vivência uterina. Mas, na construção egóica, dentro da psicanálise, o bebê, a criança, vai se diferenciando da mãe, vai percebendo que a mãe não é um elemento de si mesmo, que está ali para atender, porque ele chora, e a mãe, às vezes, não atende imediatamente, ele tem necessidades que, às vezes, demoram para ser atendidas, ele tem algumas frustrações, ele passa a se relacionar com a mãe, e esse desenvolvimento de perceber que a mãe não é ele mesmo, mas não é um pedaço dele, porque ali está num sentimento ainda oceânico, ele, ao mesmo tempo que é objeto, ele acha que tudo está ali ligado a ele, ele passa a perceber que a mãe é outro, é o outro, não é a expressão da psicanálise, o outro. Quando o psiquismo passa a perceber o outro como o outro, já estamos aí num processo de diferenciação do coletivo para o individual. Na visão psicanalítica, o processo é mais profundo, porque passa por aquilo que a psicanálise chama de complexo de castração, a ideia da função materna instaurada, e depois vem a função paterna para quebrar, eu estou falando de maneira simples aqui, os psicanalistas que me perdoem, mas é a função pai, a função paterna, na perspectiva freudiana e lacaniana, que faz o corte, daí o trauma do corte, o corte que simbioticamente ligava o sujeito com a mãe, a figura materna, é a função paterna que faz esse corte, e aqui por função paterna não é apenas a figura de um pai, mas alguém ou algo, e até mesmo a lei pode fazer o corte dessa função paterna que gera no indivíduo uma sensação de desamparo desse sentimento oceânico, uma sensação de conflito a princípio, que vai gerar o desenvolvimento egóico, e ao mesmo tempo a ideia, a noção de que meus impulsos não são atendidos, porque eu preciso agora administrar os meus impulsos, a ideia da repressão dos instintos, dos desejos, porque a princípio a criança é só desejo, é só instinto, é sucção do peito materno, é necessidades fisiológicas que são atendidas, a partir do momento que isso não é atendido e há esse corte da função paterna, função paterna aqui significa simbolicamente a ideia de uma lei, ou seja, certo ou errado, eu tenho fome, mas eu não posso comer a qualquer momento, em qualquer lugar, eu tenho desejos, mas nem sempre eu posso atender esses desejos em qualquer contexto, ou em qualquer situação, em qualquer nível, essa ideia de eu ter um impulso, de eu ter um desejo e reprimir, ao reprimir o desejo que eu quero ter, eu passo a pensar sobre isso, passo a refletir sobre o desejo e passo a ter uma vida interior, surge a noção de uma vida interior, eu reflito sobre os meus impulsos, eu reflito sobre o que eu quero e nem sempre eu concretizo aquilo ficando apenas no psiquismo, surja aí, portanto, um conceito que é um conceito de individuação, de todas as abordagens sociológicas, antropológicas, biológicas e psicanalíticas, a proposta de Jung é, por excelência, a mais importante, Jung vai dar um conceito à expressão individuação muito diferente, muito mais sofisticado em nosso modo de entender, nós já falamos ao Gouris que a psicologia junguiana é uma psicologia das polaridades, que nós temos em nosso mundo psíquico tudo, todas as polaridades, toda potência anímica carrega uma contradição, se eu tenho uma euforia é porque eu tenho um lado melancólico que está mais reprimido, se eu funciono de maneira melancólica eu tenho um lado eufórico mais reprimido e vice-versa, o lado sombrio é o lado oposto do lado da consciência, porque a psicologia de Jung postula que nós somos um psiquismo bipolar, ou seja, temos uma estrutura que engloba as polaridades psíquicas e que o inconsciente complementa aquilo que o consciente funciona. Há essas polaridades psíquicas que a gente examinou aqui, algumas muito conhecidas, por exemplo, a sombra em detrimento da persona que é a dimensão exterior, social, papel social e a persona que é a dimensão interior, o ego que é o elemento que estrutura o indivíduo na identidade do mundo material e o self que é esse elemento e que rege a vida psíquica interior, portanto muito maior, dando a noção de totalidade, a ânima no homem e o lado feminino dele inconsciente, já que conscientemente ele é mais masculino, ele é masculino, o ego é masculino, então ele tem um lado inconsciente feminino, o ânimos da mulher que é a dimensão masculina dela inconsciente, veja que a psicologia de Jung fala que a gente tem polaridades psíquicas o tempo todo, e por que eu estou falando isso? Porque o processo de individuação na psicologia junguiana é a integração dessas polaridades, é a junção dessas polaridades, é a conexão dessas polaridades para tornar o indivíduo um homem integral, aliás, essa é uma expressão usada muito pelo espírito Joana de Ângeles, inclusive, em uma das suas primeiras obras da famosa coleção psicológica. O processo de individuação tem a ver com aquilo que Joana nas últimas obras da coleção psicológica vai chamar eixo ego-self, ou seja, evolutivamente falando, me parece que o ego se constituiu, o princípio espiritual, pensando aqui em termos espíritas, e mais tarde, a busca para junção desse ego, que é mais material, com o self, com o eu integral, com uma dimensão que é o regente da vida psíquica e, ao mesmo tempo, o elemento que dá uma sensação de totalidade psíquica à criatura. Na psicologia junguiana, a gente costuma dizer o seguinte, a gente costuma dizer que o ser humano nasce mais coletivo e caminha para um processo individual, ou seja, uma construção individual. O ser humano nasce coletivo, o útero materno, toda essa ideia, ser infantil é mais coletivo do que individual e, lentamente, ele vai fazendo esse processo de individuação. É essa ideia que fez com que Jung, inclusive, colocasse aquela ideia de que quase sempre a individuação é feita na chamada segunda metade da vida, que na época de Jung, para a expectativa de vida da sua época, ele colocava a partir dos 40 anos. Por quê? Porque a ideia junguiana é o seguinte, normalmente, geralmente, isso não é um dogma, o indivíduo se constrói enquanto sujeito e busca, a princípio, conquistas materiais, ou seja, carreira profissional, estabilidade financeira, constitui família, filhos, relacionamento amoroso de longo prazo, relacionamento estável, conquistas sociais, fama, satisfação profissional, tudo isso são conquistas do ego. Não é que seja ruim, não, não é que seja negativo, não, são conquistas importantes, mas são conquistas egóicas. É uma expansão do ego, portanto, são conquistas para fora. Jung vai dizer que quase sempre a tendência é que na segunda metade da vida, que ele, na época dele, colocava a partir dos 40 anos, o indivíduo para e aí se pergunta, e agora? O que é que eu faço? Porque as conquistas egóicas foram alcançadas. para onde eu vou agora? O corpo físico começa a entrar em declínio. A experiência biológica começa a decrescer, começa a caminhar para uma decrepitude. O meu corpo físico já não tem a mesma vitalidade, a mesma disposição. E agora? Sobre o que é que eu penso? Aonde é que eu focalizo a minha meta? Quais são as metas para a minha vida? E aí ele vai dizer que há uma tendência de buscar metas interiores. Essas metas interiores é quando o ego faz uma busca pessoal para o mundo interior. Essa busca do ego é que simboliza o processo de individuação. Parêntese. Uma leitura possível da parábola do filho pródigo é justamente esse processo de individuação que a gente vai examinar futuramente. O filho pródigo como ego que vai, que busca e depois que faz uma jornada de volta na busca e no reencontro com o pai depois das experiências egoicas. Essa é uma leitura importante, interessante, que a gente vai examinar de maneira mais detalhada em um livro lá na frente da psicologia de Joana de Ângeles chamado Em Busca da Verdade. Na teoria junguiana, o processo de individuação, portanto, tem a ver com o desenvolvimento da personalidade. Aliás, uma das obras de Jung é o desenvolvimento da personalidade quando ele, faz colocações a respeito do processo de individuação. É um alargamento da personalidade. Personalidade tem a ver com aquele conjunto básico com o qual a criatura funciona genericamente falando. Então, há um alargamento da personalidade, um desenvolvimento de potências da personalidade. Por que isso? Porque há uma tendência e aqui eu já vou definir qual é o processo de individuação. Se você precisa definir o que é individuação, tornar-se indivíduo, ele utilizava até a expressão individum do latim, ou seja, um sujeito único, uma unidade psicológica, há, portanto, uma quebra da psique coletiva com a psique individual. Não é individualista, individualista é até uma ofensa, individualista é um indivíduo que rejeita o padrão social, que quer impor seus conceitos individuais para o coletivo. Não. O individuado é alguém que não quer impor, até porque não tem essa necessidade de impor, mas é alguém que preserva a sua singularidade dentro do mundo coletivo. Ele consegue preservar o singular inserido no coletivo. Ele interage e vive no coletivo, mas consegue reconhecer as suas características sem se misturar com a psicologia das massas. Ou seja, ele se individua, ele descobre a si mesmo, descobre a sua realidade íntima, a sua essência, e passa por um processo de desenvolvimento no qual ele contribui com esse desenvolvimento. Por quê? Porque, em essência, todos nós estamos desenvolvendo a personalidade. Jung fala isso. E alguns autores junguianos, e aqui eu me lembro especialmente de Nise da Silveira, que ela vai falar, vai comparar o processo de individuação como um processo da semente que cai na terra e que se transforma em árvore. Ou seja, é uma fatalidade. A semente não vai se tornar um carvão. A semente não vai se tornar um boi. A semente não vai se tornar um animal. Por quê? Porque não é da natureza dela. Torna-te quem tu és ou torna-te o que tu és. Ou seja, a fatalidade da semente é se tornar árvore. É a fatalidade esperada pela semente. É o desenvolvimento da semente. Então, cair na terra e desenvolver-se e se transformar à árvore é a fatalidade. O processo de individuação é nos tornarmos quem nós somos. Ou o que nós estamos programados para ser. Jung tem umas metáforas, umas analogias nesse sentido. Chega a dizer, inclusive, que para a árvore subir e crescer é necessário que ela tenha também raízes muito bem fincadas no solo. Olha as polaridades. As polaridades. É necessário descer ao subsolo, descer aos infernos, descer ao mundo inconsciente para poder transcender o próprio inconsciente e ir para além. Então, essa dualidade está presente. São as polaridades da psicologia de Jung. Alguns autores costumam dizer o seguinte, que o processo de individuação é um processo muito complexo, que passa a princípio pela estruturação do ego. O ego tem que estar bem estruturado. Muita gente fala, não, o ego é feio. Não. Você tem que ter um ego fortalecido no bom sentido da palavra. Isso é uma noção do eu, uma autoestima. Tudo isso tem a ver com o ego. E não o ego fragilizado. Conceitos éticos bem definidos, padrões morais e critérios morais bem saudáveis e bem claros. Isso tudo tem a ver com a experiência do ego. É noção da realidade, discernimento. primeiro o ego formado para depois fazer a viagem. Depois disso, a identificação da persona. Ou seja, quem sou eu e quais são as minhas personas que eu uso. Que são os papéis sociais que eu utilizo. Há um vídeo sobre persona, a gente já falou sobre persona. Para além da identificação e da conscientização da minha persona ou das minhas personas, é necessário agora acessar a minha sombra. Um terceiro passo. Mergulhar no mundo das sombras. Ou seja, naquilo que eu ignoro de mim mesmo. Ou seja, o mundo sombrio para que eu não projete as sombras nos outros. Quem viu o vídeo sobre projeção da sombra sabe o que eu estou falando. Então eu preciso desvendar as minhas sombras. Que é um processo também gradativo. Depois disso, um quarto processo que é um processo mais difícil, muito difícil, que tem a ver com o último vídeo que nós gravamos, que é sobre o ânima e o ânimos. Ou seja, integrar o parceiro invisível. No caso da mulher, integrar-se com o seu ânimos. E no caso do homem, integrar-se com a sua ânima, que é um dos últimos passos desse processo de individuação. E, por fim, fazer, por fim, o último passo que é a conexão com o self. Com o eu total, com o ser espiritual, se quiser utilizar a linguagem espírita, a conexão com a dimensão total da nossa personalidade, a integração. Resumindo, se você quiser definir o termo individuação, e agora eu vou dar a definição melhor e mais clara, mais sucinta econômica da individuação, a individuação é o processo através do qual o ego toma conhecimento dos conteúdos que estão inconscientes. Ou seja, quando ele desvela o inconsciente e acessa ânima e ânimos, sombra, tudo isso está no inconsciente. E a persona também está no inconsciente porque é um arquétipo do inconsciente coletivo. Então, quando ele toma conhecimento e assimila os conteúdos inconscientes, se torna um ser integral a ponto de o ego e o self ter uma perfeita identificação. O que é que eu quero dizer com isso? Que há uma perfeita sintonia entre a parte que ele apresenta para o mundo exterior e a parte que ele é internamente. Mas, como eu falei, o processo de individuação está se dando mesmo que de uma forma inconsciente com todos nós. Porque a árvore, mesmo que não saiba, está se desenvolvendo. A planta está crescendo para ser árvore mesmo que ela não tenha noção. Só que a individuação que Jung fala aqui, a individuação aqui no sentido mais profundo da palavra, é quando há uma participação consciente nossa. Em linguagem técnica, quando o ego faz esse movimento. Quando o ego conscientemente faz o movimento de se integrar ao self. Ou seja, o ego, que é a noção do eu, é uma parte pequena de tudo aquilo que eu sou e que está camuflado. O self, a totalidade. Quando o ego consegue abrir espaço para o self, sintonizar com o self e agir a serviço do self, olha que beleza. É por essa razão e com essa definição que a gente entende algumas palavras de Jesus. Por exemplo, tomar a tua cruz, negar a si mesmo ou humilhar a si mesmo e segui-lo. O que é que isso quer dizer? Negar o ego. Negar o ego no sentido de submeter o ego ao self. Se o self é o regente, é necessário agir a serviço do self. Então, o ego cede espaço ao eu maior, ao eu total, ao eu integral, que é o self. Em uma linguagem espírita, há o espírito imortal. Para isso é necessário uma participação egoica, porque evoluir, todos nós estamos evoluindo, mas estamos falando aqui de uma evolução consciente. Qual é a proposta espírita nesse sentido? É que Allan Kardec antecipou Carl Gustavo Jung numa linguagem muito mais simples, mais clara, mais direta, quando fala sobre, primeiro, a reforma moral. A reforma moral é esse processo de individuação, porque os junguianos vão dizer que essa individuação não tem limite. É ilimitado e é infinita e vai depender da estrutura psicológica de cada indivíduo. Olha o que os junguianos falam, sem conhecer o espiritismo, da estrutura psicológica de cada indivíduo, da capacidade egóica de ir em frente. Por quê? Porque a individuação é sofrida. Os junguianos reconhecem isso. A individuação é um processo sofrido. A individuação envolve um certo nível de sacrifício, de abdicar do ego e abdicar do ego dói, gera dor, gera desconforto, é o negar a si mesmo e tomar a sua cruz. É um processo sofrido, é um processo que envolve um certo nível de renúncia, não é confortável a individuação. Qualquer transformação e qualquer transcendência é feita com um certo nível de sofrimento. Allan Kardec antecipou isso em uma linguagem simples, quando fala sobre a reforma moral, quando fala sobre os bons espíritas, quando Allan Kardec define os bons espíritas, ele vai dizer que os bons espíritas ou o verdadeiro espírita é aquele que se esforça por ser cada vez melhor cada dia, que está se examinando, se analisando. Veja bem, está embutido o autoconhecimento, mas o autoconhecimento é o primeiro passo. O espiritismo não fica limitado ao autoconhecimento. O autoconhecimento é viagem para dentro, mas o espiritismo vai na consequência do autoconhecimento. E a consequência do autoconhecimento é a transformação, porque o foco do espiritismo não é no autoconhecimento, é na transformação. Agora, a transformação só pode ser feita pelo autoconhecimento. E é interessante notar que ao lado do texto dos bons espíritas ser o homem de bem. E quando Kardec retrata o homem de bem, estamos diante daquela pessoa que já está individuada ou está já num processo maduro de individuação. O indivíduo que desperta para a sua transformação moral, o verdadeiro espírito, aquele que se esforça para ser cada vez melhor, é o indivíduo que despertou para a individuação. E a individuação sendo feita gera o homem de bem. O homem de bem é aquela pessoa que está na individuação, já está dentro da individuação, já é, de certa maneira, o individuado, não é um ser perfeito. O individuado não é o sujeito perfeito. Aliás, Jung tinha pavô da palavra perfeição. Porque ele dizia que a proposta da sua psicologia não era a perfeição, era a plenitude. Não era a pessoa ser perfeita, era ser inteira, ser integral, ser plena. Se a gente for citar alguns exemplos aqui para concluir sobre a individuação, a gente vai ver em alguns momentos a individuação sendo feita. Beethoven, o célebre artista e compositor alemão. A princípio, na sua carreira, ele tentava se igualar a Mozart. que é uma das características da falta de individuação, copiar outra pessoa. Ele, Beethoven, tinha Mozart como grande referência e as primeiras peças de música dele era uma tentativa de alcançar o nível de Mozart escrever música no estilo de Mozart e não conseguiu. As primeiras peças de Beethoven e até umas peças adiante são músicas muito boas, mas não chega ao mesmo nível e à grandeza de Mozart. quando mais tarde no período intermediário da sua vida e mais tarde no período final ele consegue uma originalidade e consegue encontrar um estilo pessoal seu que era diferente do de Mozart, ele consegue penetrar em um universo que Mozart nunca sonhou em penetrar. Especialmente nas suas últimas peças, a música eterna sua dos quartetos de cordas, as últimas sonatas para piano e as grandes obras orquestrais como a sua Missa Última, a sua Nona Sinfonia e assim por diante. Então nós temos esses exemplos quando nós nos lembramos por exemplo de Einstein que também conseguiu seu caminho pessoal e que de alguma forma dentro das suas características encontrou uma certa individuação quando nos lembramos de Gandhi que depois de lutas e lutas para domar o seu temperamento conseguiu para depois inspirar a atitude de pacificação através da não violência num exemplo maravilhoso mas antes teve que se domar a si mesmo teve que inclusive corrigir o seu temperamento quando eu me lembro de Chico Xavier que conseguiu integrar de maneira perfeita a ânima e o ego a sombra e a persona sendo aquela figura que simboliza no mundo atual no mundo contemporâneo o ser integral quando eu me lembro de Divaldo Franco que tinha Chico Xavier como referência e teve que sofrer calunhas e intrigas principalmente na década de 60 e que de alguma forma aquelas calunhas envolviam o nome dele e o nome do querido amigo Chico que não tinha participação naquelas intrigas e naquelas implicações mas que ele perdeu praticamente o contato em um período com o próprio médio Xavier e teve que buscar um caminho próprio através da sua mediunidade e da sua oratória na noite escura da alma no grande sofrimento que ele experimentou ele alcançou a individuação portanto quando nós lemos a doutrina espírita e sobretudo a proposta do próprio Jesus que antecipa tudo isso nós vemos o quanto a psicologia espírita toca em pontos que a psicologia acadêmica o pensamento acadêmico convencional mais tarde tocariam com a outra linguagem é claro com um jargão mais sofisticado com termos mais específicos com termos mais esmiuçados e detalhados mas falando de uma mesma coisa a individuação é o processo de mudança moral após o mergulho para dentro no autodescobrimento a ponto de o indivíduo se iluminar a si mesmo e tornar-se uma criatura melhor uma criatura de bem um homem e mulher de bem na sociedade é verdade